A Jade é a nossa pedra preciosa. O nome dela já foi escolhido pela pedra preciosa. A Jade dança, a Jade canta, faz muitas atividades esportivas, brinca bastante, corre bastante, enche a nossa casa de alegria, ela trouxe luz para a nossa casa, o sentido de família. Ela realmente é uma criança que abençoa o nosso lar. Ela começou na creche com um ano de idade e agora está no ensino regular, Jade é uma criança incrível. Nesse dia que a gente comemora o dia da síndrome de Down, quero deixar para todas as famílias que estão recebendo as crianças com síndrome de Down, a importância de amar, de aceitar, de vivenciar todo esse carinho, para que essa criança não tenha limite. Vamos dar a eles a oportunidade e o caminho eles trilharão. Música